Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num cenário diferente, eu espero que vocês gostem, que vocês não liguem muito porque tem uma televisão, um sofá aqui atrás, mas é porque eu achei que ia ficar mais legal do que ficar com uma parede, tipo, cinza ou marrom, não sei, acho que ia ficar mais legal assim, né? E hoje eu estou aqui depois de algum tempo sem vídeo, porque se você não me acompanha nas minhas redes sociais, eu falei lá por que eu fiquei sem gravar vídeo, porque, primeiro por causa da faculdade, que tá meio difícil de conciliar, e segundo porque meu notebook já estragou pela terceira vez esse ano, e tá difícil ter que editar. Então hoje eu decidi vir aqui falar pra vocês, explicar como que funciona o período de inverno, ou até mesmo o período de verão, né? Porque eu só tive período de inverno até agora, não passei pelo período de verão, mas eu gostei muito de ter feito matéria de inverno, então é por isso que eu vim aqui falar pra vocês o que eu achei, como que é, pra quem não sabe como que é, você fica na dúvida se você deve ou não fazer matéria de inverno, então hoje eu vim aqui explicar pra vocês como que é. Então a primeira coisa que você deve estar se perguntando é o que é matéria de inverno, o que é o período de inverno. Então o período de inverno ele é oferecido pela sua faculdade, e nesse período o que que acontece? São disponibilizadas algumas matérias, que normalmente tem muita gente que pega DP, que daí tipo quer, não quer ficar atrasado na matéria, então daí faz essa matéria de novo no período de inverno. Ou pra pessoal que quer adiantar alguma matéria também, são oferecidas algumas matérias, e esse período normalmente é nas férias, eu falo sobre os dois períodos de verão e inverno, mas o de inverno é nas férias de inverno, que é nas férias do meio do ano, e o período de verão é nas férias do final do ano, que é nas férias de verão. Então aqui eu vou falar do meu período de inverno, como que foi na minha faculdade, como que é, não sei. Conta como que foi dessa vez que eu fiz, é a primeira vez que eu faço, porque eu estou no... Agora estou no segundo semestre, mas eu fiz quando eu estava no primeiro semestre. E como que foi? Foi um mês de aula, eu fiz cálculo 1, porque eu tinha pegado DP no primeiro semestre, eu não consegui passar de cálculo 1 pela primeira vez, então eu decidi que eu ia fazer no período de inverno, para eu não atrasar para esse segundo semestre. Eu fiz uma matéria que a gente faz em um semestre, eu fiz em um mês, eu tinha quatro horas de cálculo 1 direto, tinha um intervalozinho que o professor dava para a gente, mas era assim, era um período lá, que você fazia todos os dias a mesma matéria, com o mesmo professor, com o mesmo turma, e era assim. E por que que eu aconselho vocês a fazerem o período de inverno? Por que que eu resolvi fazer? Como eu disse, eu resolvi fazer, porque eu tinha pegado DP de cálculo 1, não tinha conseguido passar da primeira vez, então eu não queria atrasar a minha matéria agora do segundo semestre, que tipo, eu teria que fazer cálculo 2, e daí se eu não tivesse passado de cálculo 1, eu não poderia fazer cálculo 2. Então se por acaso você acabou pegando DP numa matéria, e ela vai ser oferecida no inverno, e tipo, é uma matéria importante para cálculo, é uma matéria muito importante, eu recomendo você pegar, e gente, eu gostei muito da matéria de inverno, porque assim, quando você está fazendo uma matéria só, você tem um tempo todo para se dedicar àquela matéria, então você pode fazer mais atividade, mais exercícios, você pode estudar mais para aquilo ali especificamente. E outra coisa que eu gostei muito de ter feito a matéria de inverno, é porque eu sempre me sentia improdutiva nas férias, sabe, eu não fazia nada, porque se você não viaja nas férias, sabe, meio que você fica sem fazer nada em casa, ou você fica só jogando, ou você fica só assistindo televisão, assistindo filme, e sabe, isso vai cansando, e confesso para vocês, que eu consegui estudar muito melhor, na matéria de inverno, consegui me dedicar, e eu consegui aprender realmente o conteúdo, que eu precisava aprender, que agora eu estou usando muito no cálculo 2. Na minha faculdade, as aulas eram todos os dias, 4 horas de aula, porque é só um período, eu acho que só pode ser um período de aula, essas notas não vão substituir a nota que você tirou, que você pegou o DP, não, vai ficar lá marcado, que você reprovou naquela matéria, só que, se você passar, vai valer sim, a mesma coisa, que você tivesse feito no período normal. Então, o conteúdo nesse um mês, é passado bem mais rápido, eu particularmente gostei, porque parece que, tipo, tudo vai se assimilando, você vai, sabe, as coisas vão se encaixando na sua cabeça, e eu gostei muito disso. Eu não sei se é porque, tipo, eu faço exatas, então as coisas tem que se encaixar muito bem, porque, tipo, eu não sei como que é nos cursos de humanas, nem sei como que funcionam os períodos de inverno, nos cursos de humanas, então, gente, isso aqui é sobre o meu curso, né, sobre a minha faculdade, se tiver alguma coisa diferente na sua faculdade, já deixa aqui embaixo, que eu quero saber também. Ah, e outra coisa, a gente tinha provas todas as semanas, porque, por exemplo, se foram quatro semanas de aula, na primeira semana a gente teve a P1, na segunda semana a gente teve a P2, depois a P3, e a PO, que é a prova optativa, né, que você faz, se você tirou uma nota baixa em alguma outra das provas, então caiu o conteúdo da semana, também foi uma coisa que ajudou muita gente, porque quando você está fazendo o conteúdo lá no semestre, você está estudando muitas coisas ao mesmo tempo, e quando você fazia a prova, às vezes te dá um branco, alguma coisa assim, e lá, mas na matéria de inverno não, a gente tinha acabado de ver o conteúdo, e teve prova naquela semana, então era o conteúdo da semana. E por isso também eu acho que as pessoas têm mais chances de passar, porque elas conseguem assimilar melhor o conteúdo, tem as provas já, tipo, a prova é na semana que você teve aquele conteúdo, então está tudo fresco na sua memória, sabe? Então, como eu já falei aqui um pouco para vocês da minha opinião, eu gostei muito, não me arrependo de ter passado as minhas férias, se fazendo o cálculo 1 de novo, porque eu gostei muito, eu gostei muito da professora, eu gostei muito da turma, gostei muito da matéria, consegui assimilar o conteúdo, tipo assim, eu, para eu gostar da matéria, eu tenho que entender o conteúdo, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo, e eu realmente consegui fazer isso na matéria de inverno, foi por isso que eu gostei muito. Se me perguntassem se eu faria de novo, tipo assim, se eu, por acaso, pegar DP agora no segundo semestre, e pudesse fazer uma matéria de verão, né, nas férias de verão, eu pensaria sim em fazer, dependendo da matéria, né, óbvio que tipo, é cansativo, nessa matéria de inverno, eu tive uma semana de férias, a gente teve praticamente as férias inteiras, do período de inverno, só que eu ainda consegui ter uma semaninha ali de férias, e eu gostei, porque tipo, eu não me senti mal de ter só aquela semana ali de férias, sabe, eu gostei, parece que eu me senti mais produtiva naquelas férias, né. Outra coisa que eu gostei muito é que você acaba estudando todos os dias, porque assim, como você tem prova toda semana, você tem que estudar aquele conteúdo que você viu naquele dia, então você acaba aprendendo um novo jeito de você estudar, você acaba entendendo qual é o jeito que se adapta melhor para você estudar, e foi o que eu percebi, que eu me concentrei mais, que eu me dediquei mais, e que eu consegui aprender um jeito, que é o jeito que eu sirvo para estudar, não tenho certeza se serve para todas as matérias, mas pelo menos para cálculo, por exemplo, eu consegui achar um jeito que até que se adapta para mim, vou tentar usar isso em cálculo 2 agora, não sei se vai dar certo, mas depois eu vim aqui contar para vocês se deu certo, e explicar qual que foi esse jeito que eu aprendi a estudar para cálculo. Então se você quiser um vídeo desse assim, que eu explique como que eu aprendi a estudar para cálculo, né, para dar umas dicas para vocês, vai que isso também se adequa para o jeito que vocês precisam estudar, deixa aqui nos comentários, e também não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo novo aqui no canal, novo mais ou menos, já faz um tempo que eu venho trazendo esse tipo de conteúdo de faculdade, de estudos, e eu espero muito que vocês estejam gostando, e conseguindo captar alguma coisa, sei lá, algumas dicas que eu passo aqui para vocês, porque não adianta nada eu ficar falando, falando, e vocês não conseguirem captar nada, né. E para quem não conhece também, eu vou deixar linkado aqui embaixo e nos cards, o canal da Mel Ribeiro, ela faz engenharia civil, e ela também posta algumas coisas sobre faculdade, ela posta vários tipos de coisas, eu vou deixar o canal dela aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do canal dela, e é isso, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, um beijo, e até o próximo vídeo.